Chuva Fina Vou correndo contra o tempo pra viver Sou mais um menino triste que não sabe Dessa vida onde veio, onde vai Eu só sinto uma tristeza que me invade Por não conhecer mamãe nem papai Não sei Por que é que eu vim pro mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito E sabe que eu não sou feliz assim Mas sei Que a minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Muitas vezes sinto fome, sou esperto E descolo a carteira de alguém Na verdade eu sei que isso não é certo E nem sempre nesses casos me dou bem Quando chega o Natal eu também choro É que nunca um presente eu ganhei Se papai Noel não sabe onde eu morro E nem o meu endereço eu não sei Não sei Por que é que eu vim pro mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito Sabe que eu não sou feliz assim Mas sei Que a minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Amiguinhos que eu encontro pela esquina Também sofrem como eu a mesma dor Num encontro entre cola e gasolina É difícil entender o que é o amor Mas se um dia na estrada do perigo Encontrarem nessa jefa de um bordel Lá no chão meu corpinho estendido Todos vão saber na vida quem sou eu Não sei Por que é que eu vim pro mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito Sabe que eu não sou feliz assim Mas sei Que a minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Não sei Por que é que eu vim pro mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito Sabe que eu não sou feliz assim Mas sei Que a minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento